Fala galera, beleza? Luan Gamer na área com um novo vídeo. Nesse vídeo eu vim mais aqui pra testar essa belezinha que eu comprei, né? Pra dar um... tipo... Vou mostrar pra vocês um pouco do que ela faz. E a gente vai testar ela sabe aonde, né? Você já tá sabendo por causa do spoilerzinho que eu tô dando. A gente vai testar ela no corredor acentuado. Tô com muito medo. Mas bora pro pijinho. Eu vou ligar ela aqui, fio. Ela clareia muito, mano. Ela clareia muito, mano. Vocês tem ideia? Ah, mano, velho. Bicho não clareia demais. Clareia muito, mano. Vamos lá, né, mano? Eita, mano, tá clareando o final. Eu não sei se viu com a lanterna do clareando o final do corredor. Se eu desligar ela, olha o que acontece. Olha se eu liga, acontece isso. Mãe, abre a porta da garagem pra começar a ficar morrendo de medo. Então, mano, eu já tô correndo. Aí, galera. Ela serve, mano. Ela é muito top. Tô clareando lá no final, velho. Você vê, eu vou botar ela na boca aqui. E aí, vou dar um zoom pra vocês. Clareia muito, velho. Então é isso. Tô lumeando minha cara aqui. Velho, que tá muito zilado. São umas 8 horas aqui. Mas se bater a meta de lágrima, eu posso ver aqui. Eu vou ver a noite. Tá dando muito, muito chato. Velho, eu não vou voltar por aqui. Eu vou voltar pela frente da minha cara. Aí tá muito, muito zilado. Ela é a lanterna, velho. Eu paguei baratinho, né? 3 espilhas. Então, tá 18. Não liguem pra frente da minha cara. Então, galera, é isso. Esse foi o vídeo. Se você gostou, eu não tô vendo aí. Eu vou fazer tudo.